Oi, eu sou a Luana D'Ametto, a baterista da Krita, como vocês provavelmente já notaram aí, né? Venho por meio desse vídeo muito bonito, com esse fundo muito bonito da minha própria bateria, contar pra vocês um pouco mais do processo criativo da nossa capa, né? Do primeiro disco, Echoes of the Soul, e também da escolha do nome da banda. Vamos lá! Começando então por quem foi o artista que a gente escolheu pra fazer a capa. Foi um artista americano chamado Wes Ben Scotter, ele só faz pinturas. Fez várias capas pras várias bandas antigas do metal aí, que nem Autopsy, Vader, fez ainda uma capa pro Slayer. E a razão principal da gente ter escolhido esse artista é porque esse disco soa bem cru, a gente quis que ele soasse bem cru, assim. Soa muito do que foi gravado no estúdio, não é um disco muito processado. E a gente queria uma capa que combinasse com essa ideia da gravação do disco, que fosse uma capa feita à mão, bem cru também, e que passasse essa ideia de algo mais antigo, e que talvez não necessariamente em anos 90, mas que talvez você conseguisse achar numa prateleira de disco nos anos 90, assim. Que remetesse a algo mais cru mesmo e... Handmade. Agora falando sobre o processo de criação do disco, muita gente pergunta se foi o artista que teve a ideia, se foi a banda ou se foi um misto dos dois. A gente sempre faz reuniões aí, tudo que tem que decidir com a banda. Com a capa foi a mesma coisa, a gente fez uma reunião, um brainstorm, teve várias ideias. E é bom enfatizar também que esse disco não é um disco conceitual. Então, por mais que tenha bastante letras que se relacionam aí entre si, tem muitas que não. Então, a gente resolveu fazer uma capa como que tivesse um misto, um pouco de uma coisa e outra, e que no final ainda fizesse sentido, né? Que eu acho que é a temática principal ainda do disco, o Major Atalhamento falando, que são letras aí que falam sobre nós mesmas. Então, a ideia principal que a gente queria para o meio da capa era algo representando a morte, não porque a gente é uma banda de death metal, mas porque a gente queria algo que representasse o fechamento de um ciclo, uma coisa que ficou para trás, que já foi. E também a gente queria que algo estivesse representando o começo de um novo ciclo. Então, para isso, a gente colocou um caixão no meio da capa, que é o óbvio, o representante dessa morte figurativa, e para representar o começo desse novo ciclo, a gente deixou a caixa do... a caixa não, né? O caixão levemente aberto, com uma luz saindo assim, com uma fumacinha e tal, que é para vocês imaginarem aí que algo que morreu dentro desse caixão voltou, né? Tem algo que se libertou dali, daquela coisa que já foi e está voltando ali com uma luz e tal. E a gente deixou até algumas correntes ali ao redor do caixão para ficar para a sua interpretação, saber se essa coisa violou o caixão, abriu, explodiu o caixão, né? Pensando nessa ideia do caixão, a gente quis colocar alguma coisa que representasse memórias e visões do passado e coisas assim atreladas a esse fechamento de um ciclo, então a gente resolveu botar esse caixão aí cheio de rostos e olhos e bocas que ficam representados aí como memórias e visões do passado mesmo, perspectivas que já passaram. Então o caixão parece um monstro, né? Ficou um caixão monstro ali, mas na verdade um monstro mesmo é algo que talvez possa estar saindo de dentro desse caixão. Essa foi a ideia, né? Claro que a gente podia ter colocado isso simplesmente pelo fato de que a gente achou maneiro pra caralho e ficou da hora pra caralho o desenho. Claro, eu falando, né, matrista da banda, curto pra caralho, óbvio, a capa da minha própria banda, mas não, foi esse o significado que a gente colocou por trás desse caixão com rostos aí meio aberto. Outros aspectos também que tem nessa capa é que a gente colocou dois demoninhos ali, né, segurando uma vela ao redor, parece que guardando esse caixão, e a gente não tem uma relação com o caixão, com essa história que eu falei, que é a ideia principal da capa, com certeza, era ter esse caixão representando isso no meio, mas como eu falei, a gente tentou misturar um pouco de temas de outras letras, porque não é um amor conceitual, então a gente tem a letra aí da Shadow Vivian, que fala sobre isso, a gente tem a Under the Black Wings também, que se encaixa, então a gente resolveu colocar essas estátuas de demônio na parede, e guardar esse caixão, assim. E claro, teve também um pouco de toque do artista, o artista decidiu colocar aquelas pessoas embaixo, nas estátuas que a gente pediu na parede, a gente achou que ficou super legal também, também condiz com alguns temas de algumas letras, então foi um misto, assim, também teve um pouco de toque do artista, assim. E, por último, o óbvio, né, como o nome da banda é cripta, a gente queria que essa capa ficasse dentro, essa capa não é essa ideia que a gente teve, fosse dentro de uma cripta. Eu acho que é isso, sobre o processo criativo, é bom lembrar que arte é subjetiva, então muito aí fica da imaginação de vocês para interpretar essa capa, eu aqui contei como foi o nosso processo de criação dessa capa, como a gente chegou a imaginar essas coisas, e colocar todos esses elementos juntos, mas vocês também podem ter a sua própria interpretação dessa capa, lendo as letras, fazer uma interpretação até muito pessoal dessa capa, e é super permitido, é certo, é isso aí. A maioria das capas a gente até não tem uma explicação sobre o porquê daquela capa, então a gente acaba interpretando a gente mesmo, e não é diferente com a nossa, que tem uma explicação aqui, né, em vídeo, mas não é diferente, vocês podem aí imaginar e ter a sua própria perspectiva do que está lá na capa. Sobre o nome da banda, lá atrás, quando era só um projeto, eu e a Fernanda estávamos em tour, em um day off na República Tcheca, numa cidade chamada Brno, vou colocar aqui na tela, não sei pronunciar o nome dessa cidade, e a gente estava lá, já estava pensando em nomes para a banda, já fazia algum tempo, já tinha passado por todos os deuses e deusas, que poderíamos encontrar que tivessem um significado legal, mas nenhuma gente achava que soava bem, ou que tivesse relação com a gente, ou com qualquer coisa da banda, então estava bem difícil, até que surgiu esse day off, nessa cidade que eu citei na República Tcheca, a gente ainda estava lá pensando em nomes, e a gente resolveu fazer turismo nessa cidade, e achou que tinha o underground da cidade todo para visitar, com várias coisas tenebrosas lá, máquinas de tortura e coisas do gênero, e também tinha um ossuário esse dia, também embaixo da cidade, e também tinha um negócio chamado Caputin Crypt, que é tipo uma casa, assim, que tem vários padres que morreram ali, há muito tempo atrás, para ser bem direta, e você vai lá e visita esses corpos, e esses caixões antigos, e coisas assim. A gente pensando em nome também o tempo inteiro, refletiu lá dentro do ossuário, mas peraí, a gente está olhando o corpo aqui, e ouço o dia inteiro dentro de cripta, de underground na cidade, que toda a gente colocasse o nome da banda de Crypt, e aí eu lembrei, né, não, peraí, eu já conheço uma banda que tem o nome de Crypt, né, a gente ficou pensando nisso, Crypt, Crypta, Crypta com H, Crypta com I, Crypta com Y, e decidiu, assim, todo mundo gostou de Crypta, todo mundo gostou de Crypta com Y, e o próximo passo fora, decidiu o nome, que a gente já tinha meio que feito, porque todo mundo adorou o nome até agora, não tinha achado nada que a gente gostasse, era olhar se tinham outras bandas usando esse nome, eu procurei no Metalo na época, tinham duas bandas, já que já usaram esse nome, mas eram bandas que já não estavam mais na ativa, ou que também não tinham lançado material, ou que fazia muitos, muitos e muitos anos que não lançava nada, então a gente viu aí se tinha alguma banda registrada, se tinha alguma banda na ativa usando esse nome, não achou nada, e botou aí o nome de Crypta, né, tá aí por que que é Crypta, foi uma viagem nossa, num day off, pra alguns ossuários e criptas, na República Tcheca, e veio muito ao calhar assim, um nome que todo mundo gostou, e simples de memorizar, e que também não estava sendo usado, né, que é o mais importante. Bom, é isso, e como eu já falei, vocês estão em toda liberdade aí, criativa, pra dar os seus próprios significados, e perspectivas, pra capa do nosso disco, espero que tenham gostado dela também, comentem aí o que vocês acham sobre a nossa capa, o que vocês interpretaram dela também, antes de ver esse vídeo, e se você não ouviu o disco, está aí disponível já nas plataformas de streaming, né, no Spotify, vai lá, ouve, comenta aí, e é isso aí. e é isso aí.